A coisa que eu vi que isso aí saiu, né, oficial, é que eu achei medonho, foi o Modoc, né? Cara, eu... Tá bom, então você pode falar disso. Não, isso aí saiu. Olha só a declaração que eu vou dar aqui pra vocês verem o quanto o Modoc do filme é medonho, tá? O Modoc do jogo dos Avengers é muito melhor do que o Modoc do filme. Você já viu como é que é o Modoc do jogo dos Avengers? Eu meia duvido. Bota uma tela aí, Modoc do jogo... O Modoc dos Avengers... É legal? A aparência dele ficou bem de acordo com... Porque assim, o que o Modoc acabou na cabeça dentro do... Gigante. Ele é meio ridículo mesmo. Ele é toscar, só que aí eles fizeram pra ser meio realista no... Essa ganhou um recorte, hein? No Vingadores aí, eles fizeram um bagulho deformado, meio monstro. Horrível, cara. Eles usaram o CG pra fazer a cabeça de um cara gigantesca. E aí ficou muito estranho, cara, muito, muito estranho. E assim, eles usam como piada, né? Porque o Homem-Formiga é o filme mais piadoca, assim. E piada ruim, piada de pai, sabe? Sim. Piada de tio. Piada de tio. É o Homem-Formiga. Só que esse exagerou, além da conta, e a gente ri no filme porque é medonho, é ridículo. E é feio, entendeu? Não é porque é legal e engraçado. É, não é charmoso. É, você ri que você pensa que pessoas ganharam dinheiro e modelaram aquele negócio pra soltar no filme. E o arco dele do filme é ridículo. Assim, eles pegaram o Modoc e transformaram num personagem totalmente ridículo e ruim. É muito ruim. Esse é o Modoc do jogo? É. Mostra aí. Ah, não, mas isso aí é... Isso aí é... É trailer, né? É trailer. Vê ver um gameplay que tem que ter uma cutscene dele legal. É, porque o Modoc já... Olha o Modoc aqui ali, ó. O Mikali. Bizarro. Aquela foto ali da segunda thumb é o Modoc no filme. Nossa, parece um... É, moleque. Olha que coisa bizarra. Parece a montagem mal feita. Parece aquele vilão do Tartarugas Ninja. Sabe o bebezinho? O bebezinho que fica... Você sabe qual que é, né, Monda? Que bebezinho? Aquele bebezinho que... Putz, você esqueceu o nome agora, cara. Parece o vilão do Tartaruga Ninja, velho. Ele vai achar o Mondo daqui a pouco. Porque eu tenho certeza de que ele vai achar. E vai mostrar pra gente. É muito igual, cara. Eu tenho certeza de que ele vai achar. É igualzinho. Olha o Bruce Banner, é legal. Esse é o reino do filme? É, eu não sei. Não estou conseguindo ler. Ah, esqueci o nome do bebezinho do Tartarugas Ninja, cara. É o vilão. Eu adoro Tartaruga. A CGI, como é que está? CGI do filme? Ah, então. Esse é outro ponto. Como eles vão para o Reino Quântico, tem muita CGI. Mas bem feito. É, é nesse nível. Não, então. É bem feito. Olha só. Bota essa imagem pra eles verem. Essa imagem é dele. É dele começando a se transformar, entendeu? Ele vai fazendo modificações. Coisa horrorosa. Mas aí no final tem ele, monstrão. Aí, vai aparecer ali. Aí, o cabeção ali. Aí, ó. Tá vendo? Ah, tá ok. Sim, tá ok. É um cabeção, mas não é tão cabeção. É meio deformado, meio maluco assim e tal. Mas no filme ficou muito ruim. Então, Mika. Como eles vão para o Reino Quântico, tem muita CG pra ilustrar aquele reino. Que é totalmente fora da nossa realidade, né? Sim. E não é ruim, mas cansa. É too much. Entendeu? É muita coisa falsa da tela. Sim, muito superficial. Você vê que toda hora que o ator vai encostar numa coisa, não existe aquela coisa. Você percebe que ele... Ah, encostou na porta pra ela girar e abrir um reino. Não existe aquilo. Ele tá num green screen. Bom, Homem e Formiga sim, mas é muito superficial. Isso. Talvez. E aí tem um ou dois furos de roteiro. Assim, eu tô criticando muito o filme, mas algumas coisas dele são boas. Eu acho que vale assistir. E os pós-créditos? É divertido. Os pós-créditos são a melhor coisa do filme. A melhor coisa. Então, aí eles fazem... Assim, quando acabou o filme, ele era um 6 de 10. Aí o pós-créditos, 7 de 10. Eu juro, porque é tão bom. Eu encontrei o nome. Ô, Monda, por gentileza, é Krang. O Krang. O Krang. Krang, das Sartarugas Ninja. Nossa. Você lembra? Verdade, que bicho bizarro. É igualzinho esse vilão aí. É igualzinho. Aqui, ó. Krang. O Monda vai encontrar aí. Krang, K-R-A-N-G. A cabeça na barriga? Isso, só que a cabeça sai. Ah, entendi. Essa cabeça, ela sai voando e vira um subchefe sozinho, assim. É, é tipo um Voodoox. É. Ó, o Fernando Stocco virou o mesmo pelo oitavo mês e falou Boa noite, senhores. E o dia que eu esqueci o like, um quid me fechou no dia seguinte. Ah, não. A bruxaria real nem é Robas Legacy. Acontece mesmo. É, nem é Robas Legacy. Obrigado, mundo. Aí, ó, o Krang. Aí, é idêntico. É. É, bem parecido mesmo. É, o Krang pode ser uma paródia do Monda. Mas, ó, pra finalizar o meu recado, é que as pessoas, quando saem no Disney Plus ou de outras maneiras, assistam o filme e tirem as suas próprias conclusões. Boa. Porque eu acho que esses críticos não estão certos, entendeu? Você acha que eles foram muito longe na crítica, né? É, eu não entendi. Eu não entendo por que o Thor tem a nota que tem e esse tem a nota que tem, entendeu? Não é o mesmo parâmetro. É, o Max, ele assistiu e ele trouxe um relato com uma vibe positiva semelhante à sua. Ele comentou hoje, inclusive, lá no nosso Discord da redação. Ele falou assim, galera, eu assisti aqui o Homem e Formiga 3 e assim, é um Sessão da Tarde. É, Sessãozão. Ele foi pego desprevenido, sabe assim? Sabe o que eu sinto? E gostou. Que a Marvel, por muito tempo, tinha um... É, os críticos amavam a Marvel. Lançavam o filme e já era 8. Agora deram uma enjoada, né? Todo filme era 8. Aí tem essa fase 4 aí. Porque eu acho que essa fase 4, aos poucos, eles foram sentindo que, tipo, peraí, é tudo igual, esses filmes. É a mesma fórmula, todo filme. Eles não mudou nada. E você sabe o que eu acho? Que agora com o James Gunn a DC, eu acho que a DC vai dar uma volta por cima e a Marvel vai passar por uma fase ruim. Então, eu não sei. Mas é que a Marvel acabou de passar por essa fase ruim, entendi, e a DC não aproveitou. Então, mas eu acho que agora a Marvel talvez vai continuar numa linha reta de fase meio ruim. Mas eu não sei. Talvez a Marvel esteja na crescente deles agora. Eles foram ruim, agora vai crescer. Eles aprendendo muito. O Kevin Feige até falou recentemente que a Marvel tem muitas séries. Tem que ter menos séries. Então, talvez, T-Hulk, Hawkeye, Capitão e Soldado não precisava ter, entendeu? Eles vão manter só as necessárias, tipo, Loki, WandaVision, que impactam mesmo e são boas. É, eu prefiro que é melhor. Então, eles estão aprendendo ainda nessa nova fase. Claramente, eles tinham o plano que eles fizeram até o Thanos. Depois do Thanos, eles não tinham o plano. E aí, eles estão tentando... Eles não tinham o plano por quê? Porque eles não tinham ainda adquirido a Fox. Eles não sabiam o que eles iam ter. Então, eu digo mais. Eu acho que eles achavam que eles iam adquirir antes e o plano era X-Men. E aí, demorou um pouco e não rolou o X-Men. Tem que ir... O X-Men, cara, só vai ser na próxima fase. Depois do Quarteto, depois do Kang, aí o X-Men vai vir. Pois é, porque o X-Men tem vilão pra cacete, né? Muito. Tem o Apocalipse, tem o Magneto, tem o Quarteto Fantástico, tem o Dr. Doom. São vilões que sustentam uma fase inteira. Sustentam. E aí, ae. E aí, ae. E aí, ae.